Olá pessoal, me chamo Roberto Bischoff, sou o líder de negócio da Braskem e estou aqui para apresentar os nossos resultados do quarto trimestre e do ano de 2023. No trimestre, a maioria dos spreads petroquímicos aumentaram no mercado internacional em relação ao trimestre anterior, ainda que em níveis historicamente baixos pelo momento da indústria global. Esses aumentos impactaram positivamente nosso negócio no México, nos Estados Unidos e parcialmente no Brasil. Com relação à performance operacional, as taxas de utilização dos segmentos da companhia e da indústria global permaneceram abaixo da média histórica. Esse é um reflexo do desequilíbrio entre oferta e demanda. No Brasil, a parada programada na Bahia impactou a taxa de utilização geral do segmento. Por outro lado, observamos uma recuperação significativa nos níveis de produção no México, um aumento de 18 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior, após a normalização da operação. Na frente comercial, os volumes de venda foram influenciados por fatores como a priorização de vendas com maior valor agregado, a sazonalidade e a desestocagem da cadeia de transformação no período. Neste contexto, registramos um EBITDA recorrente de 211 milhões de dólares, um aumento de 13% quando comparamos com o trimestre anterior. No ano de 23, a entrada de novas capacidades de polietileno e polipropileno nos Estados Unidos e na China elevou a oferta de produtos, enquanto o consumo global foi impactado negativamente pelas altas taxas de juros e pela inflação global. Esse cenário resultou nos spreads petroquímicos internacionais, atingindo suas mínimas históricas no ano, pressionando a rentabilidade da indústria química e petroquímica global. Nesse cenário, uma das principais concentrações da Braskem no ano foi a implementação de iniciativas de resiliência e de preservação da agidez financeira, atuando em diversas frentes, comerciais, industriais, gestão financeira, entre diversas outras. No ano, registramos um EBITDA recorrente de 743 milhões de dólares, reflexo dos menores spreads que mencionei anteriormente. Adicionalmente, mantivemos um patamar de liquidez que garante a cobertura dos vencimentos de dívida para os próximos 7 anos, com a manutenção do patamar de dívida líquida em dólares em relação ao trimestre anterior e perfil da dívida bastante alongado. Destaco que a nossa jornada de criação de valor é orientada por três avenidas de crescimento. Negócio tradicional, em renováveis e em economia circular. Em 23, avançamos em cada uma delas, através de investimentos e parcerias. Destaco aqui a conclusão do projeto de expansão de 30% da capacidade de eteno verde no Brasil, que adicionou 60 mil toneladas anuais de produção de polietileno verde. Nossos objetivos buscam de forma constante crescimento e diversificação, competitividade e produtividade, sustentabilidade e inovação em nosso negócio. Estes são os pilares estratégicos que nos colocam no caminho de encontrar soluções para um futuro mais sustentável. Por fim, gostaria de agradecer a todos os nossos integrantes, a todos os nossos parceiros pela dedicação e competência que foram essenciais para alcançarmos os resultados apresentados. Agradeço também aos nossos acionistas pela confiança. Os materiais do trimestre e do ano estão disponíveis na íntegra no nosso site de relações com investidores. Um abraço e até a próxima. Música Música Música